Em nome do nosso Redentor, oramos a Ti, ó Deus. Ó, vem com Teu calor, com Teu divino amor, visita-nos desde os céus. Bendito és Tu, ó Criador, e é o impotente Deus. Envia, ó Senhor, o Teu Consolador, conforta os santos Teus. Com fé nos prostramos, ó Senhor, em santa adoração. Aceita-nos, ó Deus, responde-nos dos céus, ó bom e nos em comunhão.